O que é o presidente do vereador? O vereador Lúcio, que fala que é experiente e às vezes trata os vereadores com desrespeito, porque ele se acha superior. Eu queria dizer para você, vereador, que questão de ordem, a gente usa pela ordem. Discussão é outra coisa. Eu aprendi isso aqui na casa, sou novato, mas a gente dá uma estudadinha e a gente aprende. Então, como ele usou a palavra para me atacar em uma questão de ordem, eu queria encaminhar a comissão de ética, o vereador Lúcio, pela postura que tem, a forma que fala, as coisas que fala aqui, que envergonham todos dessa casa, envergonham a imprensa, todo mundo que vem aqui pelo baixo nível da sua fala, que é uma pena. É uma pena. E eu queria pedir para você, presidente Folha, que além de manter o decoro nessa casa com mais energia, para que preserve cada mandato que haja respeito, assim como respeita o vereador Lúcio, e que o vereador Lúcio Campello, quando usar a questão de ordem, Vossa Excelência tenha mais energia para cobrar o que é ordem. Eu agora estou cobrando ordem pelo respeito à casa. Eu usei a tribuna para fazer o meu discurso político, como ele teve dez minutos. Mas tem gente que não conhece democracia, não tem decoro. Infelizmente, a gente tem esse tipo de coisa aqui. E sobre o que ele falou, no pequeno expediente, no horário adequado, eu vou usar a minha fala para dar um exemplo para ele, de vereador antigo, que não aprende como faz na forma correta, como se usa o regimento da casa. Obrigado, presidente. Eu queria que a Vossa Excelência formulasse, fizesse formalmente o pedido. Agora, eu vou... Calma, calma aí, calma, depois da Vossa Excelência. Eu queria que o vereador Tiago Andrini encaminhasse a comissão em guerra, que é formalmente o pedido que a Vossa Excelência fez aqui, verbalmente. Vereador Lúcio Campello. Presidente, o senhor presidente. O senhor presidente, para ser educado, defender o povo tem que ser bruto, tem que ter coragem, saco roxo, tá? Esse negócio de estar se envolvendo com macho... Não, eu quero que você use as comunicações, tá bom? Vereador Milton Nézio. Senhor presidente. Quem, infelizmente, tem deputados federais e parlamentares que acham que quanto pior ficar melhor, não queriam fazer o BRT e queriam prejudicar o prefeito, porque a questão deles é que só pensam em política. E o medo deles é perder o poder, porque acham que são donos do Estado. E nós estamos aqui para defender a liberdade, a liberdade desse revezamento de duas famílias que governam o Docantins há muito tempo, a liberdade desse povo de ter uma saúde digna, como nós estamos dando em Palmas, a liberdade desse povo, como aqui em Palmas temos a melhor educação do Brasil e o Estado tem uma das piores do Brasil. As alternativas energéticas que nós estamos fazendo com a energia solar, o nosso saneamento básico, que hoje é o primeiro entre as capitais do Brasil, nós damos um exemplo. E o que aflige, e o que faz com que o desespero tome conta das falas dessa tribuna, para atacar de qualquer forma o prefeito Amasta, porque não é a primeira vez que ataca ou não, vereador Moizemar. Antes o problema dele é que ele falava enrolado, o problema dele era ser colombiano. Outra hora o problema dele é que ele era empresário, era dono de shopping, o que ele queria fazer com a cidade. Cada hora tem um problema para dizer que esse Estado tem dono. Agora estão tentando questionar um governo de sucesso como o nosso, que o Brasil inteiro reconhece. Para dizer que as pessoas, tem algumas pessoas que usam a tribuna e tem dois pesos e duas medidas. Fecha um olho para o Estado, está tudo certo no Estado. E na Prefeitura está tudo errado. Será que isso é justiça? Será que isso é uma visão serena? Será que isso é vontade de falar a verdade? Ou será que isso é só interesse político, mais uma vez, para tentar impedir o povo de dar um grito de liberdade que está dando aqui em Palmas e também dar no Tocantins? É a palavra que isso é uma visão serenosa. É a palavra que o Brasil está dando aqui em Palmas e também dar um grito de liberdade que está dando aqui em Palmas e também dar um grito de liberdade que está tendo. Então, é um grito de liberdade que está tendo a ter um dos estados.